O ex-presidente Lula veio para a cidade de Brasília, para a capital, para se encontrar exatamente com a presidente da República, porque o PT havia convocado o partido com o objetivo de fazer o presidente Lula aceitar um ministério. Esta matéria circulou em todas as redes sociais, era dado como certo a sua presença na Ministério das Relações Exteriores e que a indignação indiscutivelmente veio com a mesma tona e a mesma rapidez de toda a sociedade brasileira. Ora, a indicação de um ministro de Estado é uma prerrogativa da Presidente da República? É um ato que aparentemente é lícito? Sim, mas só que nesse caso específico estava com o objetivo de atingir uma finalidade ilícita, espúria e imoral. Essa é a grande realidade que nós temos que constatar. Ou seja, a Presidente da República que dizia que jamais interferiu e que não interferiria na Polícia Federal, nem no Ministério Público e muito menos no Judiciário, o que a Presidente Dilma propõe neste momento ao ex-presidente Lula? Resguardá-lo, escondê-lo dentro das prerrogativas de Ministério de Estado, para que amanhã ele não seja alcançado pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Indiscutivelmente, caso isso possa acontecer, não acredito, mas nós entraremos com uma ação popular em todos os Estados da Federação para exigirmos exatamente a nulidade deste fato ou desta nomeação e não admitir que tentem calar a operação que tanto resultado tem produzido e tanto esclarecimento tem trazido à população brasileira diante do desgoverno instalado nesses últimos 12 anos. Mas a situação de descalabro, ela não para por aqui. O quadro vem se agravando nitidamente nas últimas horas, Sr. Presidente. Presidente, até porque, acredito que todos os meus pares aqui se lembram, e eu me lembro muito bem, quando disputei a eleição em 1989, o ex-presidente Lula cunhou uma frase, dizia o seguinte, pobre quando rouba vai para a cadeia, rico quando rouba vai para o Ministério. Quer dizer, a nomeação dele já seria um gesto de réu confesso, porque foi ele mesmo que em todos os debates proclamava essa tese que no Brasil funcionava desta maneira e, no entanto, nós estamos assistindo isto acontecer exatamente no governo do PT. Mas o quadro se agrava, é preocupante em relação à segurança da população brasileira neste momento. Nós estamos assistindo a um processo de vandalismo, de total irresponsabilidade, avançando sobre vários estados da federação. Bom, ontem o meu estado de Goiás teve a Secretaria da Fazenda invadida pelo MST, a organização Jaime Câmara, que é uma afiliada da Globo, não só chegaram na rua ou na calçada, que tem todo o direito de se manifestarem. Pelo contrário, desceram, senadora Luísio, encapuzados, em cinco ônibus, entraram depredando toda a portaria, pichando a portaria, destruindo obras de arte, bem lembrado pelo senador Luísio Nunes, isso tudo muito bem financiado, o verbo da população brasileira repassado criminosamente a esses sindicatos. Esta é a grande verdade. E o mais grave que nós estamos assistindo é que o coordenador, eles falam, mas este é um movimento, o movimento é livre. Não, este é um movimento criminoso e o comando deste movimento, no meu estado de Goiás, foi feito exatamente por um ex-deputado do PT, que comandava toda a operação, é filiado ao PT e chama Mauro Rubens. Então, tem identidade, tem nome, tem local. Este homem simplesmente passou a destruir toda a cidade de Goiânia, ameaçando, intimidando as pessoas que circulavam, funcionários não podiam entrar, funcionários não podiam sair e aquele clima de terrorismo implantado, com aquela característica própria da bandidagem, toda aquela roupa maquiada com capuz no rosto e, além disso tudo, com pedaços de porrete na mão, quebrando o que tem pela frente e ameaçando as pessoas. Ora, é interessante que a Presidente da República, há poucos dias, mandou prender os líderes dos caminhoneiros, porque estava fazendo uma movimentação no sentido de exigir do governo uma resposta diante da falência do setor. Até agora, nós não vimos nenhuma ação, nem do Ministro da Justiça, nem da Presidente da República, para mandar prender o filiado do seu partido, o ex-deputado Mauro Rubens, que destruiu as dependências da Secretaria da Fazenda, como também destruiu a sede da Organização Jaime Câmara. Mas acabo de receber também imagens lá do Mato Grosso do Sul, da terra do senador Moca, na cidade de Maracajú, onde lá também o vandalismo prevaleceu, destruindo principalmente prédios públicos e tentando ameaçar as pessoas. Mas não pararam por aí, Sr. Presidente. Recebo agora vários telefonemas, exatamente do Estado do Paraná, onde são quase 5 mil pessoas que estão se deslocando para a região sudoeste daquele Estado, dizimando e destruindo tudo o que vem pela frente, incendiando locais que eles não concordam, especialmente, Sr. Presidente, as estufas e as áreas onde produzem mudas de eucalipto para reflorestar várias áreas, não só do Paraná, mas de todo o sul do país. A empresa Araupel foi totalmente destruída, mais de 1 milhão e 500 mil mudas. As bandejas foram jogadas para o alto, destruíram as estufas e saíram de lá comemorando todo esse gesto de banditismo praticado pelo MST. A que ponto nós estamos chegando, Sr. Presidente? A cada hora aumentam as denúncias. O Paraná está, neste momento, com várias propriedades rurais invadidas, principalmente na região do sudoeste daquele Estado. Meu Estado de Goiás, da mesma maneira. A mídia informa hoje também. Falava com o senador Ferraz que o próprio Palácio, o Palácio do Estado, do Governo, do Espírito Santo, também foi invadido pelo movimento do MST. A se continuar dessa maneira, nós estamos vendo que aquele gesto da presidente em ter ido visitar o ex-presidente Lula, o qual está sendo investigado pela Polícia Federal, pela força-tarefa da Operação Lava Jato, sem dúvida alguma, estimulou, incentivou e fez com que o MST e o CUT saíssem disseminando pelo Brasil todo um clima de terrorismo tentando amedrontar ou acovardar a sociedade brasileira. Estão enganados? Essa tese de implantar no Brasil os coletivos importando cubanos ou financiando esse tipo de criminalidade praticada pelo MST? Nós reagiremos duramente para que faça cumprir a lei. O ministro da Justiça e o presidente da República são responsáveis pela segurança do cidadão brasileiro e garantir o ir e vir e o direito da propriedade em nosso país. Encerro, senhor presidente, dizendo que nesta hora é importante que a gente possa aqui promover um debate, porque parece que existem aqui alguns senadores e senadoras que defendem o MST, mas, infelizmente, nesta hora não aparece ninguém para poder aqui colocar ou dar uma explicação a esses absurdos e esses crimes que estão sendo praticados no país sob o comando do PT, sob a orientação do PT e sob o financiamento do Caixa 2 da Petrobras. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer. Convido para fazer uso da palavra como orador inscrito, senadora Luísio Nunes Ferreira.